Irmão, vai ter brinca de amor, tristeza camarão Que homem é de bem, não trai o amor que ele quer Seu pequenino até o avogar da velha chama E é o que era triste, descrente desse mundo Ao encontrar você Que beleza, uma trepadeira aqui na prima barra Fica toda florescida e trinco de princesa Quando chega o verão e acento na varanda Pego meu violão e começo a tocar Meu mulher que tá sempre em mente, o esposo senta Ao meu lado e começo a cantar Me separei Meu comportamento de antimusical Eu, mas meu mentido, devo comentar Que sua força não vai levando pelo ar Boa tão leve Mas tem uma vida breve Precisa que haja vento sem parar De papel, indo embora, para não mais voltar Indo como que nem manja Ximbalawe, quando vejo, sou beijando mal Ximbalawe, toda vez que vai pousar Ximbalawe, na rila do frágil Que louca, que louca, que louca E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugiria mais Por favor, me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz Por favor, me beija a boca A boca, quid louca Que louca, que louca Quere, quere, quere Quere, quere Quere, quere Agua ti bebe, camara Agua ti bebe Agua ti bebe, camara Pra entrar na minha vida Você vai ter que mudar Da minha casa Dos meus amigos chegar Ainda mais agora que eu vou viajar Pra me livrar de mim Não sei Mas sei lá voltar Sei lá voltar Que coisa linda Que coisa louca É muito bem Vindo de trem De algum lugar E aí me dá Como é que eu te senti E aí me dá E aí me dá E aí E aí E aí E aí